Item 12, processo 48.500, 25.48.2010, 60. Recurso administrativo interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A. em face do AI 83 de 2012 da S.F.E. que trata da verificação do cumprimento das obrigações legais e regulamentares da implantação da medição eletrônica denominada Ampla Chip. Bom, vou pular esse item. Item 13, processo 48.500, 43.74.2012, 31. Recurso administrativo interposto pela Light Serviços de Eletricidade S.A. em face do Auto de Infração 1002 de 2013 da S.F.E. que aplicou penalidade de multa em virtude de não conformidades verificadas durante fiscalização sobre a subvenção econômica concedida à empresa para subsídio de unidades consumidoras da subclasse residencial baixa renda. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 25 de 2013, a Light apresentou recurso administrativo tempestivo contra o AI 1002, mediante o qual a S.F.E. aplicou multa de mais de R$ 669 mil e advertência em razão de não conformidades verificadas em fiscalização sobre a apuração da diferença mensal de receita no ano 2008, dada a introdução de critérios unificados para concessão de desconto para as unidades consumidoras integrando a baixa renda. Aí tem uma tabela com a descrição resumida da não conformidade e os valores, as penalidades, uma advertência e uma multa. Em 10 de 6 de 2013, a S.F.E. analisa o recurso, reconciliando parcialmente sua decisão, no sentido de cancelar a não conformidade N1, mas mantendo a N2, aplicando, portanto, somente a penalidade e advertência. Em 24 de 6 de 2013, o processo foi a mim distribuído ao relatório. Procuradoria. Procuradoria não exarou parecer nesse processo, mas apina pela manutenção das penalidades em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. A fiscalização da S.F.E. foi realizada entre 5 e 9 de 11 de 2012 e o trabalho foi, em suma, analisar o faturamento da distribuidora para verificar se foram concedidos corretamente os descontos referentes à tarifa social de energia gerada e se esses descontos correspondem ao valor informado pela distribuidora Anel e homologados pela S.R.C. como D.M.E. A não conformidade nenhuma tinha sido verificada em decorrência de inconsistência nos valores encontrados que acarretavam uma diferença de pouco mais de R$ 2.900.000,00 entre o valor total homologado e o valor total apurado pela fiscalização. Em seu recurso, a LARGE alega que, após o envio dos dados para a fiscalização, em atenção determinada na Resolução 472-2012, realizou um esforço de atualização cadastral dos seus consumidores, com consequência conferência e correção dos nomes, validação dos CPFs, obtendo como resultado um número significativo adicional dos consumidores para os quais se aplicou a tarifa de social, cujo repasse de subvenção econômica decorrente da D.M.E. associada foi reconhecido pela S.R.C. somente em 3 de 12 de 2012. Como a base de dados fiscalizados corresponde às homologações realizadas durante os anos 2008 e 2009, a S.F.E. equivocadamente comparou os dados fiscalizados com o valor da D.M.E. homologado posteriormente, em 3 de 12 de 2012, recebidos pela S.F.E. por meio de memorando 439 da S.R.C., onde não consta a informação sobre a homologação complementar. A S.F.E. reconheceu o equívoco e verificou que, considerando os valores homologados à época da fiscalização, a diferença dos valores homologados e verificados pela fiscalização é de mais de R$ 955.000,00 a favor da LAID. Por esse motivo, cancelou a não conformidade a N.1. Não obstante, a S.F.E. informou que a homologação complementar realizada pela S.R.C. por meio do despacho de 3.808 não foi fiscalizada. Em relação à fiscalização sobre o valor real da D.M.E.R. do ano 2008, será necessário realizar nova fiscalização. Em relação à N.2, ainda que peça o seu cancelamento, a própria LAID reconheceu na manifestação da OTN que faturou incorretamente a unidade consumidora enumerada como tarifa residencial sem os devidos descontos pelo direito da tarifa de baixa renda. Sem prejuízo da devolução em dobro ao consumidor dos valores cobrados a maior, determinada pela fiscalização, a S.F.E. opinou por manter a penalidade de advertência. Diante do exposto que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela LAID contra a I.002 da S.F.E. no sentido de cancelar a multa de R$ 699.100,22, referente a não conformidade de N.1, mantendo a penalidade de advertência para não conformidade de N.2. Aqui, novamente, eu tenho que incluir que a mudança é acatando o juiz de reconsideração feito pela própria S.F.E. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela LAID contra a autoinflação R$ 1.002, 2013, lavrado pela S.F.E., no sentido de, confirmando o juiz de reconsideração exercido pela S.F.E., cancelar a multa de R$ 669.100,00, referente a não conformidade de N.1 e manter a penalidade de advertência referente a não conformidade de N.2. P.A. P.A.